Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Este podcast tem o apoio da Zup Innovation, empresa que cria tecnologia e impulsiona o crescimento exponencial. César França Como o Adolfo falou aí, eu sou professor do Departamento de Computação da UFRPE, aqui em Recife, e também ocupo a posição hoje de Head of Research na César School, que é a Escola de Inovação do César, um instituto de inovação que é âncora aqui no Porto Digital do Recife. Eu fui aluno de graduação, mestrado e doutorado no CIM, da UFPE, onde trabalhei desde sempre lá com o professor Fábio Silva, que hoje é uma grande referência internacional aí na pesquisa empírica da engenharia de software, especialmente em pesquisas sobre aspectos humanos de engenharia de software. Eu fiz o doutorado de sanduíche na Open University, onde trabalhei lá com a professora Helen Sharp, que também é muito conhecida no mundo da pesquisa qualitativa e dos métodos ágeis. Na UFRPE, eu atuo basicamente na graduação, no curso de licenciatura da computação, em disciplinas relacionadas a design da interação e a aspectos humanos e sociais da tecnologia. E lá na César School, eu atuo nos programas de mestrado profissional em engenharia de software e no doutorado profissional em engenharia de software, além de cursos de extensão executivos e agora, mais recentemente, na coordenação geral de pesquisa e cooperação da instituição. Inclusive, se preferirem aí para evitar a cacofonia com o César e a César School, vocês podem me chamar só de França, porque eu já estou me acostumando com isso. Atualmente, eu coordeno também um grupo de pesquisa chamado GENTE, que é um grupo de estudos sobre gente em negócios e tecnologia, composto aí principalmente por alunos de mestrado, doutorado e alguns outros pesquisadores colaboradores. Ah, massa! Agora que eu me dei conta, né? César, César School, César... Tá, então, chamar de França, então, para evitar a cacofonia. Bom, então, França, bom, a gente sabe que na engenharia de software tem vários trabalhos, né, sobre fatores humanos, entre eles o tema desse episódio, que é a motivação e satisfação dos profissionais na área. E daí, tu pode dar uma definição distinguindo, assim, a motivação e satisfação, isso aí são duas coisas iguais ou motivação e satisfação são diferentes? Qual é a diferença entre uma pessoa motivada e uma pessoa satisfeita? Massa! Posso sim, Ingrid. Curiosamente, certo? Isso pode ser uma surpresa para muita gente, mas motivação e satisfação não são a mesma coisa, não, tá? Inclusive, um dos maiores desafios de se fazer pesquisa sobre motivação e satisfação hoje em dia é justamente que esses termos são tão populares e tão fofinhos, né, que muita gente assume de partida, assim, que todo mundo sabe o que eles significam, né? E isso acaba causando muita confusão. Objetivamente, assim, motivação se refere a um comportamento de ativação para a ação, né, e é gerado aí por sensações internas do indivíduo associadas ao próprio fazer daquela ação, né? Satisfação é um estado emocional resultante da ação, né, da avaliação que a gente faz depois de ter executado uma ação, né, é o que o indivíduo sente quando olha para o que aconteceu depois da ação e compara ali com as suas próprias expectativas, né? Observe que se você pensar em uma atividade bem atômica, motivação é o que acontece antes e satisfação é o que acontece depois, né, da realização daquela atividade atômica. É claro que essas duas coisas estão sempre conectadas, né, a experiência de um indivíduo é constituída aí, dentre outras coisas, pelas memórias que ele tem sobre os resultados de coisas que aconteceram no passado, né? Então, a satisfação passada meio que molda a motivação do futuro, né, como num ciclo aí que a psicologia vai chamar lá de mecanismo de sistema de autorregulação do comportamento. E essa tua pergunta é importantíssima, porque embora, como eu falei aí, essas duas coisas sejam conectadas, as duas coisas, as coisas que causam a motivação do ser humano são diferentes das coisas que causam satisfação, né? E os efeitos da motivação também são diferentes dos efeitos da satisfação. Compreender essas diferenças aí entre esses fenômenos, fatores e efeitos deveria ser um ponto de partida básico para todo mundo que lida com gente, né? E especialmente engenharia de software, mas infelizmente, como eu falei, e como esses termos já são muito gastos aí no mundo dos negócios, todo mundo assume que eles são naturalmente compreendidos e acabam ignorando a importância de se esforçar um pouquinho para entender eles. Aqui no mundo da pesquisa também não é muito diferente não, sabe? Um sinal bem claro disso é que a gente tem quase uma centena de anos aí de história de pesquisa na área da psicologia organizacional sobre essas duas palavrinhas, e ainda assim a gente vê muito artigo novo que sequer cita uma única teoria de motivação ou satisfação, né? Ou até pior, eles partem de teorias obsoletas, como a pirâmide do Maslow lá, né? Que é um negócio que foi desacreditado até pelo próprio Maslow e há mais de 50 anos atrás, mas que continua ressoando até hoje. Em 2018, eu publiquei um livrinho, está disponível lá na Amazon, só explicando um pouco mais sobre essas teorias clássicas de motivação e satisfação, e tem muita coisa boa que foi desenvolvida de Maslow para cá, né? Coisas muito mais consistentes, muito mais sofisticadas do que aquela pirâmide, que na real nem era de Maslow, né? Não sei se vocês sabiam, mas alguém criou e colocou o nome dele lá. E um dos maiores avanços aí que a gente teve nessa área foi justamente o alcance dessa compreensão de que motivação e satisfação são coisas diferentes. Interessante, né? Essa pirâmide de Maslow, de vez em quando, aparece aí nas redes sociais. Eu não sabia nem que não tinha sido ele que criou, nem que ele tinha sido desacreditado, mas, enfim, tem coisas assim também na engenharia de software, né? O tal do modelo cascata e o artigo que deu origem a ele também, o pessoal interpreta de um jeito diferente do que está lá no artigo. Mas, continuando a falar de motivação e satisfação no trabalho, por que especificamente falar disso no nosso contexto, no contexto da engenharia de software, no desenvolvimento de software, é relevante? Como é que isso se diferencia do que acontece em outras profissões? A Adolfo tem várias razões, certo? A primeira delas é que a engenharia de software é uma atividade executada, em boa parte, ainda, por gente. Por isso que compreender aí como é que as pessoas funcionam, de forma mais geral, né? E como a gente pode ajudar as pessoas a alcançarem o melhor desempenho na atividade ali é um ponto-chave para desenvolver bons projetos, né? O comportamento de engenheiros de software é algo que é estudado desde há muito tempo, né? Tem um livro de 1970 a 71, do Gerald Weinberg, um cientista da computação americana, um dos fundadores da IEEE Transactions in Software Engineering. E o livro se chama A Psicologia da Programação de Computadores. Vê só, né? O livro aborda lá diversas dimensões e como aspectos psicológicos influenciam aí no desempenho dos programadores, né? Depois, ali, mais cruzidos da década de 80, né? Tem um livro bem famoso chamado Peopleware, do Tom DeMarco, né? Que acabou popularizando esse termo como o terceiro elemento aí necessário para a construção de um sistema de informática, né? Além do software e do hardware. O próprio Manifesto Ágil de 2001, né? Um dos princípios dele lá sugere que os projetos deveriam ser construídos em torno de pessoas motivadas, né? E mais recentemente tem até um grupo de pesquisadores da Sueste aí que vem empreendendo o termo engenharia de software comportamental, né? Para se referir a esses estudos de aspectos cognitivos e comportamentais dos engenheiros de software. Então, a primeira razão é essa, né? Gente é um ponto-chave e sempre foi na engenharia de software. A segunda razão, e que é aí que a gente se diferencia das outras profissões, é que a engenharia de software é uma atividade fundamentalmente intelectual. Eu falei ainda agora dos quase 100 anos de pesquisa que a gente tem na área de motivação e satisfação. E essas pesquisas, né? Na verdade, quase todas as teorias e avanços significativos que a gente teve nessa área, ao longo desses quase 100 anos, foi através de pesquisas que estavam lidando com outros tipos de atividade. Na sua maioria, a lei com produção fabril, em ambientes que são culturalmente muito diferentes dos que a gente tem normalmente na engenharia de software. Um daqueles pesquisadores suecos a quem eu me referi ainda agora, o Lars Walgren, sugere na tese de doutorado dele que a engenharia de software é como se fosse um protótipo do que serão as profissões do futuro. E ver só como são as coisas, né? A engenharia de software começou a desenvolver práticas de desenvolvimento distribuído desde sempre. Virtualização de equipes e tudo mais, o que ficou mais enfático ali nos últimos 20 anos. E 20 anos antes da Covid-19 forçar com que quase todas as outras profissões fizessem a mesma coisa. A gente já era, naquela época, um protótipo das profissões do futuro. E se isso continua sendo verdade, aí a melhor forma de a gente se antecipar aos problemas organizacionais do futuro, em qualquer área, é estudando a engenharia de software de hoje. A terceira razão, para mim, talvez a mais significativa e urgente, é a questão de que a gente tem muitas pesquisas recentes que se propõem a avaliar ou medir o grau de satisfação e motivação dos engenheiros, né? E eles pintam um retrato muito triste da realidade. Tem uma pesquisa do Stack Overflow, por exemplo, com gente do mundo inteiro que estima que algo em torno de 10% só dos desenvolvedores entrevistados lá andam completamente satisfeitos com os seus trabalhos. Isso é uma questão extremamente relevante para o nosso mercado, né? Uma vez que hoje a gente já sofre da falta de capital humano da área. E o setor produtivo precisa, sem dúvida, melhorar a sua capacidade de satisfazer os engenheiros de software. Primeiro, para manter os seus profissionais e, segundo, para atrair mais gente para a área. Tem um artigo bem interessante sobre esse fenômeno, mas é da década de 80 ali, que evidenciava um lance bem interessante com a explosão do crescimento do mercado de software naquela época. E, naquela época, muita gente foi atraída para a nossa área com a promessa de que ficaria rico na profissão. E aí, a pesquisadora lá do artigo descreve uma espécie de gold rush, né? A corrida do ouro ali, né? E, consequentemente, uma frustração em larga escala quando o pessoal chegou na área e viu que era um campo de trabalho quase como outro qualquer. E aí, isso meio que justificava esses índices muito baixos de satisfação, que já eram baixos naquela época também. Então, a minha impressão é que esse gold rush já vinha meio que se repetindo nos últimos anos, depois da explosão dos aplicativos móveis, né? E que agora, com essa aceleração da virtualização das coisas, né? Por conta da pandemia, acabou gerando essa abertura, né? Essa concorrência internacional com o capital humano e acabou pipocando ainda mais vezes, ainda mais, né? Essa atratividade de capital humano para a área, né? É como se a gente estivesse repetindo o gold rush ali da década de 80. Então, talvez a gente esteja um pouco antes de um fenômeno muito parecido com o daquela época ali, né? Onde a gente vai ter altos índices de frustração na profissão dentro de algum tempo. E isso, a gente precisa ficar muito atento e ter muito cuidado com esse fenômeno. Massa. E eu queria fazer um gancho com essa questão que tu falasse no final sobre os índices, mostrando que a gente tem muitos desenvolvedores com baixa satisfação. Olhando para a nossa profissão, assim, uma questão que é bem relevante é a questão que a profissão não é regulamentada. Então, por exemplo, se você pensa em profissões como engenheiros, né? Eles obrigatoriamente têm que passar por uma graduação, ter um diploma, né? Ter se registrado, etc. Na computação, a gente vê hoje em dia pessoas fazendo cursos na internet, aprendendo alguma coisa e entrando para o mercado do trabalho, talvez. A gente fica um pouco com essa frustração que tu tinha falado de expectativa e realidade, né? Também a gente pode ter projetos que, talvez por uma falta de base e fundamentação, acabam degenerando em função da falta de conhecimentos de modularidade, arquitetura de software. Então, essa questão, né, da gente ter gente entrando no mercado de trabalho sem necessariamente ter tido uma formação formal, né? Tu acha que pode ter algum impacto nessa questão de satisfação e motivação que a gente tem, nesse cenário que a gente tem hoje em dia, de acordo com essas pesquisas? Ingrid, eu acredito que sim, certo? E um número que tem muito a ver com isso, né, é que quando a gente olha para a nossa capacidade de formação formal de gente no Brasil, né, a gente está formando algo em torno de um terço, né, dos profissionais, dos estudantes que entram nas universidades de cursos de computação, né, em torno de um terço chega até o final. Então, muito provavelmente, esses dois terços podem ter a ver com a antecipação desse problema, né? Ou seja, esses dois terços descobriram ali no meio do caminho que não era aquilo que eles queriam fazer e foram fazer outra coisa. Então, é claro que isso provavelmente não explica os dois terços inteiros, né, certamente a gente tem muito problema de limitação de infraestrutura, de possibilidade de dedicação, enfim, vários outros aspectos aí que influenciam na evasão, né, do pessoal do ensino superior, mas certamente isso tem a ver, eu acredito que sim. Bom, e aqui a gente está falando meio no geral dos profissionais da computação, mas a gente sabe que no engenheiro de software tem diferentes posições relacionadas dentro da área, né? A gente tem, por exemplo, gerentes de projetos, desenvolvedores, engenheiros de requisitos, né? A gente pode dar vários labels porque depende da metodologia, né, que a gente está considerando. Existem diferenças quando observamos pessoas atuando nessas diferentes posições? É sim e não, Ingrid. Eu vou tentar melhorar um pouco mais a minha resposta, certo? Falando um pouco na nossa linguagem, né, para tentar fazer uma analogia aí. O sistema de processamento de motivação e satisfação de qualquer pessoa é igual, certo? Em qualquer função, independente se é gerente, se é desenvolvedor, testador e etc. Então, os métodos, as funções, os parâmetros, né, que descrevem o nosso sistema de motivação e satisfação são os mesmos. Porém, dependendo de quem são essas pessoas e do contexto, ou seja, o que elas estão fazendo, onde elas estão fazendo, quando e com quem elas estão trabalhando, né? Aí, os argumentos que vão ser processados ali no sistema de motivação são diferentes. O contexto aí faz toda a diferença, né? Tem até o pesquisador, um dos pais da sociologia moderna, o Kurt Levin, ele descreve que qualquer comportamento humano é uma função resultante da combinação da identidade do indivíduo com o contexto. Então, quer ver um exemplo bem prático, assim, de uma situação que eu me deparo sempre, né? Aí, me deparei muito nas pesquisas de campo que eu fiz durante o meu doutoramento ainda. Penso um pouco sobre a atividade de testes de software. Enquanto algumas pessoas descrevem essa atividade como repetitiva e sem graça, outras como desafiadora e instigante. A diferença, nesse caso, está na atividade? Provavelmente não, né? Nesse caso aí, a diferença pode estar no perfil das pessoas. Um dos meus alunos de mestrado, agora, está estudando o que significa uma atividade ser desafiadora. E ele está estudando especificamente testadores, né? E, dentre outras coisas aí, o resultado dele aponta justamente para a importância, ali dentro, da existência de um fator de novidade no trabalho. Então, para alguns testadores que já estão na função há algum tempo, aquilo ali pode não ser mais novidade e se tornar uma atividade repetitiva. Para outros, não. Para outros, pode ser um negócio muito novo, instigante, enfim. Então, esse fator novidade aí, que eu até chamo de aprendizado útil na teoria de motivação, é um elemento que influencia fortemente na motivação. Tem outra situação que isso fica bem evidente, né? Que são em projetos de maior duração. Especialmente aqueles que adotam metodologias mais tradicionais. Eles são bem desafiadores, assim, para se manter os altos, né? Os graus de motivação da equipe por muito tempo. Porque no início do projeto, a gente até tem, as pessoas até aprendem muita coisa nova. Tem muita novidade relevante ali. Mas, ao longo do tempo, essa novidade vai se esvaindo, né? E a gente entra em fases de maior trabalho repetitivo. Que o sucesso vai depender muito mais da disciplina do que da motivação ali das pessoas. Então, nesse caso aí, por exemplo, a característica do projeto é relevante também. As características dos processos de desenvolvimento adotados também vão pesar bastante, né? Processos ágeis, ágeis de verdade, né? Sofrem um pouco menos desse problema. Porque as coisas novas vão aparecer e vão ser feitas ali o tempo todo. E nesses processos ágeis, né? Os desenvolvedores acabam ficando mais próximos do cliente, compreendendo melhor as suas necessidades, os seus problemas ali. Engenheiros de requisitos, gerentes de projeto, naturalmente, têm uma maior responsabilidade percebida, né? Sobre os projetos que eles estão participando. E conseguem ter ali uma visão mais clara do resultado, do impacto do trabalho deles. Esses dois fatores, a responsabilidade percebida e o feedback sobre o impacto do trabalho deles, são duas das coisas que a gente descobriu aí que são importantíssimas para desenvolver altos graus de engajamento das pessoas no trabalho. Engajamento é um dos sinais de motivação. E quanto mais o indivíduo percebe que o sucesso de determinado projeto ou processo depende dele, né? Que aquilo é responsabilidade sua, maior vai ser a motivação dele. E maior também vai ser a probabilidade de ele alcançar ali os seus melhores níveis de desempenho no desenvolvimento do projeto. Eu tenho outro aluno de mestrado que, há uns dois anos atrás, publicou um pôster no Easy, em que ele coletou alguns dados lá e demonstrou que até existem algumas práticas ágeis que são diretamente correlacionáveis aí com a motivação dos engenheiros. Não são todas as práticas ágeis, mas tem algumas bem marcantes aí que se destacam, como, por exemplo, a frequência de entregas, as entregas constantes. Então, no final das contas, quanto menos noção de responsabilidade e de significância do trabalho, e quanto menor for o feedback ali sobre o trabalho que você está fazendo, menor vai ser a motivação do engenheiro. A lógica do sistema de motivação e satisfação é a mesma para todo mundo. Nós temos o mesmo app instalado ali na nossa cabeça, mas a posição em que os indivíduos estão no processo de desenvolvimento influenciam, sim, no fato do indivíduo ter uma menor ou maior percepção desses fatores, desses ingredientes aí de motivação. Estar em empresas pequenas ou grandes, por exemplo, ou no setor público ou privado, tudo isso dá diferentes argumentos de contexto aí para esse nosso sistema de motivação. processos excessivamente burocráticos geralmente tendem a diminuir a nossa noção de responsabilidade, a noção dos desenvolvedores ali, do impacto do que eles estão fazendo, e acabam se afastando eles da percepção da importância do trabalho deles ser bem feito e tudo mais. Então, além de tudo, eu acho que na posição de gestor, a gente ainda tem que lidar com o fato de que o gestor não precisa garantir só a sua própria motivação e satisfação, como ele também precisa administrar ali a motivação e a satisfação das outras pessoas envolvidas no projeto. Isso tem um significado diferente, isso tem um impacto diferente também. Então, sim, o contexto leva a diferentes argumentos para o nosso sistema, mas o nosso sistema é exatamente igual em qualquer posição que a gente esteja. Bom, e a gente mencionou aqui sobre testes, gerentes. Deixa eu perguntar um papel que, comparado com esses outros papéis mais recentes, é os DevOps, que na prática normalmente é contratado como DevOps, mas é muito mais Ops do que deve. Isso é o que eu ouço, às vezes, de reclamação, vou dizer, do pessoal que atua como DevOps. Porque, assim, é uma pressão muito grande, né? E hoje em dia, com os sistemas todos na nuvem, com arquiteturas de microserviços, né? Que são sistemas distribuídos que têm um monte de questões de configuração, é uma pressão muito grande. Inclusive, eu vi uma palestra, eu não me recordo o nome do palestrante, mas foi numa conferência grande que ele falou sobre burnout de DevOps, e falando justamente que um grande problema é que, sim, tem um monte de responsabilidade, mas você tem que atender a uma demanda que tu não tem poder de decisão. Então, vem a decisão pra ti, tu tem que manter aquilo lá de acordo com aquilo que foi disso. Então, eu digo, a gente não pode ser responsável por uma coisa que a gente não concordou em nenhum momento em fazer. Então, a questão de motivação, satisfação e estresse nessa posição, né? O que eu escuto é bastante crítico. Tu tem algum conhecimento específico, assim, sobre a questão de motivação e satisfação de DevOps, né? O pessoal que trabalha mais em infra também? Ingrid, sobre DevOps, não. Eu não me lembro de nenhum trabalho recente. Fiquei até curioso aí também pra juntar uma galera pra investigar isso um pouco mais de perto aí também. Mas eu acho que essa sua percepção tem um fundamento, certo? Isso porque todos esses fatores que eu tô falando aqui que influenciam na motivação, eles funcionam como se fosse um desenho de uma parábola invertida, certo? Ou seja, se eu tenho pouca percepção da responsabilidade, da minha responsabilidade sobre o que eu tô fazendo, a minha motivação diminui. Se eu aumento esse grau de percepção de responsabilidade, minha motivação aumenta até um certo ponto em que um excesso de responsabilidade pode novamente voltar a diminuir a minha motivação. Então, todos esses fatores funcionam nesse formato. Não sei se o ouvinte consegue imaginar aí na sua cabeça um U de cabeça pra baixo, né? Então, quanto mais a gente atribui de responsabilidade ou de significância do trabalho ou de variação do trabalho, né? É claro que esses fatores, em uma determinada medida ali, ativam a motivação, mas em excesso são danosos também como, eu acho, que quase qualquer coisa na natureza, né? Então, César, a pesquisa de motivação e satisfação é de interesse direto do empregado, do desenvolvedor, das pessoas que trabalham na área de computação, porque normalmente elas querem se sentir motivadas e satisfeitas com o seu trabalho. Você já explicou até um pouco anteriormente. Mas e as empresas? Como é que elas se beneficiam quando os engenheiros e engenheiras de software estão motivados e satisfeitos? Adolfo, começando pela motivação, né? O principal benefício da motivação, diretamente, é o desempenho, tá? Um indivíduo motivado consegue elevar o seu desempenho real ao nível mais próximo possível do seu desempenho potencial. Veja que isso que eu acabei de falar não é muito simples, tá? Eu vou até pedir aos ouvintes aí, menos atentos, que voltem uns cinco segundos no áudio, escutem de novo o que eu acabei de falar e prestem atenção direitinho, né? E eu tô reforçando isso porque muita gente acha que pessoas motivadas produzem mais do que pessoas desmotivadas. Isso não é verdade. Teoricamente, a gente só consegue garantir que pessoas motivadas produzem mais e melhor do que elas próprias se não estivessem motivadas. Então, o resultado de a gente ter pessoas motivadas para as empresas é que só assim elas vão poder aproveitar ao máximo aí o produto pelo qual elas estão pagando, né? Imagina você chegar no restaurante, pagar por um prato de comida e ser servido só a metade. Isso parece uma situação absurda. Mas quando você tem uma pessoa desmotivada na equipe, é precisamente isso que acontece, assim. O empresário tá pagando por um salário de uma pessoa que tem um determinado potencial de desempenho, mas não tá recebendo isso, então. E nesse ponto, é importante eu ressaltar também que motivação não é o único antecedente de desempenho. Tem algumas empresas que até já me procuraram achando que precisavam fazer um trabalho para melhorar ali a motivação dos seus colaboradores, mas que a gente acabou descobrindo que eles não tinham nenhum problema de motivação, né? Que os colaboradores produziam pouco por outras razões, relacionadas à infraestrutura ruim, pouco conhecimento das tecnologias que eles estavam tendo ali, ferramentas que eram ruins, excesso de pressão de tempo, né? Como o Ingrid aí até falou também no caso dos DevOps e por aí vai. E aí nessas condições a gente acaba evidenciando que aquelas pessoas ali estavam de fato dando o melhor de si. Mas o problema é que dar o melhor de si naquelas condições não tinha como se transformar em um desempenho muito exemplar. Motivação não é uma bala de prata, assim. Não vai resolver todos os problemas da empresa, né? E quando eu falo de desempenho aqui, entendam como qualidade dos artefatos, quantidade de código produzido, poucos bugs, né? Traduz aí da forma como quiser. Tem até um trabalho recente do grupo do Daniel Graziottin, da Universidade de Stuttgart, que demonstra vários desses efeitos. E de um outro lado, né? Os efeitos direto da satisfação são a intenção de continuação do trabalho e a saúde mental e física dos seus colaboradores, né? A satisfação é o que combate diretamente o turnover. O que em tempos de alta competição por capital humano, né? Deveria ser considerado aí um fator estratégico para as empresas de sorte. Você vê que em boa parte das empresas com quem eu tenho conversado, mesmo diante de um cenário muito difícil de atração de capital humano para as empresas, né? As empresas geralmente mantêm um alto grau de rotatividade, né? De turnover no primeiro ano. Então, as pessoas entram, descobrem que elas não gostaram de trabalhar ali por alguma razão e acabam saindo porque a demanda, né? O capital humano está alto, a disponibilidade de outros empregos está alta, né? Então, eles vão procurar a satisfação, realizar a satisfação deles em outros cantos. Então, de novo, satisfação deveria ser um ponto a ser gerenciado aí de maneira estratégica pelas organizações de software. Eu tenho um complemento que provavelmente não acredito que já tenha sido feita alguma pesquisa sobre isso, mas, assim, é uma coisa que eu tenho observado. Tem gente que está aqui no Brasil trabalhando numa empresa, gosta da empresa, aparentemente, claro, eu não estou lá, mas aparentemente satisfeito, mas isso que você falou lá no início, assim, dessa competição global, aí a pessoa fala, ó, eu estou ganhando X mil reais, mas tem uma empresa lá no exterior que vai me pagar três vezes isso. Será que isso vai ser estudado? Já foi estudado e eu não sei sobre como essa comparação com, ah, eu estou aqui, estou satisfeito, mas eu poderia estar ganhando mais em outro lugar que talvez não tenha a garantia de que vai ser um lugar que vai ser tão bom para mim. É, veja, salário é um ponto que tem muito a ver com satisfação, certo? Porque uma das expectativas, né, como eu falei lá do lance do Gold Rush e tal, uma das expectativas da pessoa que, em qualquer área, né, que seja, é ser remunerado, no mínimo, de maneira equitativa em relação aos seus pares. Mas o fato é que satisfação é um equilíbrio de vários fatores, né, vamos dizer, a satisfação de maneira sustentável, né? Então você até, vamos dizer, um engenheiro de software médio, normal, até topa, né, enfrentar uma situação dessa de altos salários, né, excessivamente altos ali, em detrimento de outros fatores que também seriam satisfatórios para ir, mas isso não é sustentável, certo? E ele vai conseguir se manter nesse negócio por algum tempo, o que é ótimo para fazer um pé de meia, por exemplo, se você está no início da carreira, né, mas se você está falando de engenheiros plenos e sêniors que estão buscando uma situação de muito mais equilíbrio, né, a gente vê que eles vão buscar, mesmo que sejam menores salários, mas que ofereçam melhores condições gerais de trabalho. É, mas falando dessa rotatividade, é uma questão que eu li, acho que foi num livro do Adam Grant, que ele tinha comentado a respeito de como era antigamente nas empresas e como é hoje em dia, né, falando que as empresas antigamente tinham essa perspectiva de contratar funcionários para a vida, né, para que eles sejam, entrem ali e se aposentem ali, eles contratavam pessoas que eram potencialmente boas, mas não necessariamente com um conhecimento vasto e investiam muito em treinamento e a pessoa crescia lá dentro e acabava vestindo mais a camiseta daquela empresa porque era a vida dela. Hoje em dia a gente vê justamente o contrário, existe uma expectativa das empresas que as pessoas saibam tudo, né, a gente olha as listas, né, com tecnologias que é esperado para um desenvolvedor, né, uma lista bem gigante, assim, que acho que assusta muito, muitas pessoas que estão entrando no mercado, né, e daí a pessoa pensa assim, pô, eu estou trazendo meu conhecimento, eu vou ir para o lugar que está pagando mais, né, porque o ambiente talvez não varie tanto de uma empresa para empresa. Então, qual a tua opinião, assim, sobre esse modelo que a gente tem hoje em dia, né, do investimento que as empresas fazem nos seus funcionários, como isso impacta em satisfação, né, se isso justifica essa rotatividade alta que a gente tem no meio? Eu acho que isso é um mecanismo de adaptação, sabe, Ingrid? A gente passou por um tempo em que existia abundância de profissionais e, consequentemente, o mercado parou de se preocupar com, né, com esse lance da formação e tal. É lógico que essa abundância nunca foi excessiva, né, especialmente na área da gente, mas em algum momento não se preocupar com a formação do meu pessoal funcionava, né, mas hoje em dia você vê o que a gente tem visto aqui nas nossas pesquisas é um movimento inverso, certo? Cada vez mais as empresas estão se aproximando das faculdades e, em alguns casos, até do ensino médio, certo? Que é para levar a formação de qualidade para aquele pessoal desde o início, para garantir que esse pessoal vai chegar no mercado de trabalho qualificado e eles vão ter gente suficiente para poder contratar e atender as suas demandas, senão eles vão perder negócios. É claro que a gente ainda vê aquela preocupação, né, do tipo, poxa, mas eu vou pagar um custo super caro aqui para o meu colaborador e quando ele terminar o curso ele vai ser contratado pelo meu concorrente. É, é, isso, de novo, isso é um movimento de mercado, sabe? Eu acho que o que a gente precisa é entender as proporções, não deixar de oferecer a qualificação para as pessoas e entender qual é a proporção das pessoas que saem e por que elas saem da empresa, né, se esse aspecto, pelo menos, da qualificação profissional está sendo atendido. Como eu falei antes, a satisfação é dada por um equilíbrio de várias forças, né, então também se eu dou todas as oportunidades do mundo para a pessoa se qualificar e pagar um salário ruim, é natural, né, que essa pessoa vá buscar a equidade e o equilíbrio em outro canto. Enfim, essas forças precisam estar equilibradas para fazer sentido. Bom, e de acordo com a literatura, a gente consegue identificar sinais que engenheiros de software ou outros papéis da área estão motivados e satisfeitos? Por exemplo, se eu for um gerente, como eu consigo perceber que eu estou realmente motivando os meus subordinados, né, e ver como eles estão satisfeitos, até porque o interesse é que eles estejam desenvolvendo o seu potencial máximo, né, e como que a gente consegue promover a satisfação e a motivação deles? Massa, é possível, sim, e a motivação, no caso aí, é observada a partir da combinação de dois sinais, que é o engajamento e o foco do indivíduo, né. O engajamento é basicamente percebido ali através da aplicação volitiva do esforço físico em uma atividade, certo? E o foco é a aplicação do esforço cognitivo, da atenção. Embora o foco seja um aspecto mais abstrato, assim, teve até um aluno de mestrado meu que investigou esse aspecto e defendeu a dissertação dele lá alguns anos atrás, em que ele foi coletar dados de auto-percepção de engenheiros de software sobre o seu foco em diferentes momentos do dia, cruzou esses dados com a percepção de observadores externos, né, que no caso ali eram os líderes técnicos deles, né, dentro de equipes reais de desenvolvimento de software, e ele evidenciou aí que a diferença de percepção é insignificante, ou seja, no final das contas, o foco é algo que a gente consegue observar de fora. Então, o engajamento e o foco são as minhas coisas que a gente precisa estar ligado para observar se as pessoas tão motivadas, certo? O que, de certa forma, a gente conseguia fazer isso de maneira relativamente simples quando o trabalho colocalizado ainda existia, né? Agora que a gente está totalmente virtual, online distribuído, isso ficou um pouco mais difícil, né? É só uma pergunta, esse é o famoso flow que a gente fala do desenvolvedor de software, né? Ah, eu estou entrando no flow, o foco é esse flow que a gente sempre almeja? É, exato, exato. O flow é um episódio de alta motivação, certo? O flow, a teoria do fluxo lá do Mihaly, o Mihaly, por sinal, era, né, que estava vivo até alguns dias, e produtivo, né, um pesquisador extremamente produtivo, ele descreve o flow como esse episódio de intensa motivação, né, em que a gente perde noção, por exemplo, até no tempo, né, a gente passa horas e horas ali envolvido com aquele problema, e quando terminou, né, a gente lembra que está com fome. Então, tem alguns aspectos aí que se sobressaem, né, o engajamento e o foco são tão intensos que a gente diminui até a atenção para aspectos mais básicos ali do comportamento, né? Então, sim, esse flow é esse episódio intenso aí de motivação. E pelo que deu para aprender lá com o estudo que a gente fez durante o meu doutorado, é possível administrar a motivação, principalmente através do design do trabalho, sabe? Design do trabalho diz respeito ali à forma como a gente organiza processos, atividades, distribui responsabilidades, organiza a comunicação e vários outros aspectos ali da dinâmica do processo de desenvolvimento. Eu acho até que eu já adiantei alguns desses fatores aí, mas de forma resumida, a gente tem a criatividade demandada pela tarefa, a variedade do trabalho, a percepção que as pessoas têm sobre o desafio, o aprendizado útil, né, que ele vai extrair ali a partir daquilo que ele está fazendo e a percepção do impacto do trabalho são elementos que vão influenciar fortemente no engajamento dos engenheiros. E de maneira recursiva até, o engajamento dos colegas de trabalho também influencia no engajamento do engenheiro ali, positivamente ou negativamente, né, a boa notícia é que ela influencia para os dois lados, né, tem estudos sobre personalidade de engenheiros de software, que é um tema bastante recorrente nessa área, comunicação e colaboração em projetos de software é outro tema bem quente, né, de supetão, assim, são os mais presentes que eu consigo lembrar, mas há pouco mais de cinco anos foi criado um evento satélite na conferência da SBC chamado Workshop de Aspectos Sociais Humanos e Econômicos de Software, né, o WASHES, que é um excelente fórum nacional aí sobre divulgação, né, de pesquisas nessa área. Em nível internacional aí a gente já tinha há um pouco mais de tempo o CHASE, né, que é a Conferência de Aspectos Humanos em Engenharia de Software, é a conferência internacional que acontece dentro do ICSI, né, e que talvez seja aí o principal fórum desse tema na nossa área. No meu grupo de pesquisa, em particular, eu tenho desenvolvido algumas outras pesquisas relacionadas aí à dinâmica do trabalho em equipe, certo, que inclui ali processos de onboarding, né, processos de transição de equipes hierárquicas para equipes autogerenciadas, adoção de estratégias de gamificação em processos de desenvolvimento no setor produtivo, né, e é super curioso, a gente vê como gamificação é basicamente uma capa para a implementação ali de técnicas de design do trabalho motivador, né, que trabalha num nível bastante operacional, assim, então, enquanto aqui eu trago todo um ferramental teórico para explicar como resolver o problema, né, a turma que vem trabalhando com gamificação está conseguindo resolver o problema sem entender muito bem o porquê, né, então, eu acho que essas práticas se combinam muito dentro do nosso grupo de estudo, né, e aí a gente vem trabalhando também com o desenvolvimento de soft skills de engenheiros de soft, né, o desenvolvimento de cultura de transformação digital em negócios de qualquer área, né, de outras naturezas aí, e mais recentemente eu venho mergulhando bastante no problema do skill gap, né, que tem muito a ver com o que a galera vem se referindo genericamente por aí como a carência de capital humano qualificado no setor de TI. Legal, um monte de coisa, né, uma área super interessante, né, e tem tanta coisa para estudar. Bom, e França, há 10 anos tu publicou um estudo que fez uma uma revisão da literatura sobre a importância de compreender a motivação no campo da engenharia de software, mais recentemente inclusive tu publicou um estudo nos principais periódicos da área, né, o TSE, o Transactions on Software Engineering. Por que que é importante entender os fatores que influenciam a motivação dos engenheiros ou engenheiras de software? Alguma coisa mudou entre a tua investigação de 2011 para essa mais atual? Ingrid, essas duas publicações foram parte do mesmo projeto, assim, em 2011 a gente, na verdade, atualizou uma revisão sistemática que tinha sido feita alguns anos antes pelo grupo da Helen Sharp na Inglaterra, né, e foram poucos, assim, os incrementos que a gente pôde ver que aconteceram em 4 ou 5 anos de diferença ali de uma revisão sistemática para a outra. Lá nesses textos das revisões sistemáticas, nas duas, vocês vão encontrar listas imensas de fatores que fazem parte desse universo da motivação e da satisfação, né, mas o que incomodou a gente um pouco nos resultados das revisões sistemáticas, e aqui eu estou me referindo a nós como eu e o meu orientador na época, né, o Fábio Silva, é que, basicamente, essas revisões juntavam uma lista enorme de fatores, né, que supostamente podiam influenciar na motivação e na satisfação, mas a gente não conseguia compreender exatamente o como. Foi aí, a partir dessas revisões que a gente desenhou o que veio a ser o meu projeto de doutoramento, é que a gente foi a campo realizar pesquisas com empresas aqui de Recife, né, a gente entrou nas empresas lá, entrevistou um monte de gente com o intuito ali de entender como aquele processo de influência acontece, né, como aqueles fatores afetam a motivação e a satisfação das pessoas na prática. E era importante pra gente também que essa prática tivesse algum respaldo na teoria, né, porque como eu falei ali no início da conversa da gente, como pesquisadores, a gente não podia ignorar que existia aí quase uma centena de anos de pesquisa já realizadas nessa área, né, marcadamente ali na área da psicologia organizacional. Então a gente precisava beber nessa fonte. Foi aí, nesse trabalho que nasceu que a gente chamou mais pra frente de teoria de motivação e satisfação de engenheiros de software, a TMSSE, né, que é o que está contado lá no paper que foi aceito em 2018 no TSE, no Transactions in Software Engineering. Então o que esse paper traz é uma explicação bem detalhada do como que faltava antes. A gente explica lá como tudo acontece, né, é como se fosse a especificação completa daquele algoritmo que eu falei antes ali, que eu chamei do nosso sistema de motivação e satisfação. Esse projeto, na prática ali, se encerrou por volta de 2014 quando eu defendi o meu doutorado, mas eu demorei um pouco mais para transformar a tese em paper, né, e aí por isso que ele só saiu ali em 2018, ele foi aceito, na verdade, mas foi publicado somente no ano passado. Nesse período aí a própria teoria também sofreu alguns refinamentos nesse processo, mas como eu falei, aí isso tudo foi parte do mesmo projeto, né, como se fossem momentos incrementais ali do mesmo projeto. E eu acho que esse produto final, né, que é a teoria de motivação e satisfação de engenheiros de software, é um produto que ficou bastante maduro, certo? E é ele que está lá no TSE. Então, César, pegando o gancho de outra investigação que você fez, o que o layout do escritório pode influenciar a motivação e eu ainda acrescentaria o que isso tem a ver hoje com todo mundo trabalhando online. Todo mundo trabalhando online, é. Pois é, essa pesquisa de layout do escritório nasceu aí um pouco antes da pandemia, né, e na prática o layout influencia, assim, certo? Imagina que o layout do escritório ali é o hardware onde a gente instala o nosso peopleware, né, a nossa equipe de desenvolvimento. Então, o layout pode ser mais ou menos propício ali para ajudar em aspectos da motivação, né, como a percepção dos resultados do trabalho ou para administrar a carga cognitiva dos engenheiros, né, e essa pesquisa de layouts do escritório foi um caso muito interessante, sabe, porque aqui na César School, nos programas de mestrado e doutorado profissionais, a gente trabalha quase que integralmente com demandas reais do setor produtivo, trazidas ali na maioria das vezes pelos nossos próprios alunos, né, e aí a gente pareia ali, conecta os interesses dos alunos com os interesses de pesquisa dos orientadores, né, e toca os projetos. E esse foi um caso que me marcou bastante, assim, um dos meus alunos, o Vitor, estava liderando a equipe de desenvolvimento na empresa que ele estava trabalhando lá e me lembro, eu me lembro dele ter citado que eles estavam discutindo sobre a remodelagem do ambiente de trabalho deles. E aí ele me perguntou se eu conhecia alguns trabalhos, e a gente partiu para investigar. E aí, embora a gente encontrasse várias referências, assim, da prática de empresas contemporâneas ali que tinham feito essa migração de layout para layouts mais abertos, a gente não encontrou muitos trabalhos convincentes na engenharia de software, né, que versassem ali sobre as vantagens ou desvantagens de determinado tipo de layout sobre outros. A gente até publicou a revisão literária dele no VEM em 2019, no CBSoft, né, e a gente mostrava lá que não tinham muitos estudos sobre isso. Então a galera estava fazendo meio que na vibe porque é legal e porque tinha muita gente fazendo. No ano seguinte, ele desenhou uma pesquisa de campo e aí coletou dados com várias empresas, com layouts variados nessas empresas, né, e conseguiu evidenciar ali que os espaços abertos efetivamente eram o layout mais percebidos ali como facilitadores de vários aspectos do trabalho em equipe, né, da colaboração, da qualidade da comunicação, da aprendizagem, né, e de outros ali, né, que, como eu falei antes, né, a motivação não é o único preditor, não é o único antecedente ali do desempenho, né, esses outros fatores todos influenciam também, né, as condições de trabalho ali e o layout do escritório tá dentro das condições de trabalho, né, também influenciam no desempenho da galera. Por outro lado, a gente tem, né, e de novo, os layouts abertos não são, né, só maravilhas, né, a gente tem o fato de que eles afetam um pouquinho a carga cognitiva, né, por conta do barulho, da dispersão de todo mundo no mesmo ambiente falando ali em voz alta, enfim, interagindo, então isso, né, tem os seus lados positivos, os seus lados negativos também, mas no geral os layouts abertos foram os que se demonstraram ainda na equipe como os mais proveitosos. É, e pelo que eu tenho visto, né, depois da pandemia as empresas reduziram bastante o seu espaço físico justamente porque nunca se espera mais que todos os funcionários estejam lá presentes ao mesmo tempo, então acaba que tem um espaço mais colaborativo, quase que ambiente de co-working, assim, de rotativos, né, mas eu fiquei um pouco curiosa, assim, fazendo um gancho, saindo um pouco do tema motivação e satisfação, tu tinha mencionado do teu estudo sobre times autogerenciáveis, né, quando a gente veio, né, com o Metos Ágeis veio com força, né, o pessoal, assim, meio que a maior parte das empresas tenta seguir o Scrum, né, e se a gente pegar o Scrum, assim, pela sua definição, o que que a gente tem? A gente tem o PO, lá, que vai dar direções para o produto, né, então, responsável pelo backlog, priorizar o que que tem que ser feito, o Scrum Master, que vai ser o cara que teoricamente faz parte do time, né, é um desenvolvedor ali, mas ele é a interface do time, procura resolver os impedimentos, né, até teoricamente é um papel que deveria ter rotatividade, só que, quando a gente pensa no mundo corporativo, né, o que as empresas sempre esperam que tenha alguém que dê a cara a tapa, ou seja, aquele gerente que é responsável pelo delivery, né, que se não entregar vai ser ele o responsável por aquela falha, né, e clássico, né, de gerenciamento de projetos, que é recurso, tempo, né, recurso, tempo e escopo, né, qualidade, necessidade, acaba que na prática, quando a gente vai olhar no mercado, o papel de Scrum Master muitas vezes não é alguém que vai desenvolver, é quase que um gerente, né, ou também tem as PO e fica uma coisa meio difusa, e aí, assim, as empresas ficam perdidas, vem lá aquela força para scale, a agile, e daí começam a aparecer mais papéis ainda como delivery manager, como, qual é a tua percepção, assim, dessa questão dos times autogerenciáveis, porque, assim, na maior parte, assim, boa parte das empresas, a gente, não é uma empresa que o business é software, né, é uma empresa que tem um outro business e tem uma equipe lá responsável pela parte digital, né, que está fazendo a transformação digital ou fornece o software da empresa, né, e daí a gente precisa alguém que seja esse papel de gerente que vai ser responsável pelo delivery, então, tu pode falar um pouco mais sobre essa questão de times autogerenciáveis, como isso funcionaria na prática, né? Posso, posso, e isso, para mim, é uma quebra de paradigma muito grande, assim, porque quando a gente está falando de times autogerenciáveis, quem é o responsável pela entrega? É o time, certo? E aí, a cada entrega, a gente pode ter uma das pessoas que vai assumir ali o chapeuzinho ou a função de responder por aquela entrega e isso pode mudar dinamicamente, né, isso é como estão constituídos, por exemplo, modelos como do Squads lá, do Spotify, que embora muita gente venha usando o termo Squads também, pelo que eu tenho visto, o pessoal está usando só porque é um termo bonito e legal, mas sem entender muito bem como é que aquele negócio funciona, né? Então, a grande quebra de paradigma aí está justamente nesse ponto, né, de você deixar de ter o gerente que é o responsável para aquela equipe, para que a equipe seja o responsável pela entrega ou pelo produto. Nas pesquisas que a gente vem fazendo por aqui, a gente vê que existe um caminho, sabe, Ingrid, de transição, assim, das equipes hierárquicas para as equipes mais autônomas, né, que passam por ali por um momento de, a gente conversa com as equipes e o pessoal diz, ah, não, a minha equipe aqui tem, é bastante autônoma, né, eu como gerente escuto tudo que a minha equipe fala, né, e a gente segue as decisões que eu achar que são, né, adequadas aqui, mas que foram todas contribuídas pela equipe e tal, então, esse fator de ouvir as pessoas é o primeiro passo, assim, ainda está longe de ser uma equipe autogerenciada, mas é um primeiro passo importante. Um segundo passo ali é quando a equipe começa a gerenciar, de fato, os seus próprios processos, né, a equipe começa a decidir como ela vai medir o desempenho, como ela vai fazer as coisas, né, num terceiro passo, a equipe começa a ter a autonomia para deliberar sobre a sua estrutura, né, então, mesmo se eu quiser, por exemplo, contratar alguém a mais para a equipe, isso precisa ser decidido pela equipe e não pelo gerente, né, e aí a gente começa a ver algumas funções que antes eram concentradas na figura do gerente, migrando para o trabalho colaborativo da equipe, né, e no nível mais sofisticado, a gente teria ali as equipes autodirigidas, que são aquelas que determinam desde o seu propósito, né, até toda a sua forma de funcionamento, que você olha, por exemplo, para uma startup, hoje, é assim que ela funciona, como os sócios da startup, os donos da startup estão lá dentro, né, o negócio é meio que autogerenciado, eles dependem do que eles próprios decidam para fazer as coisas acontecerem, aí você vê hoje várias empresas maiores dizendo, ó, a gente precisa criar startups internas, o que que são essas startups internas? São equipes autogerenciáveis, né, autodirigidas, autônomas, que vão determinar ali qual vai ser a missão temporária ou não dela, né, para ser executada ali naquele processo, isso para mim é uma das características mais legais, mais interessantes do modelo do Squads do Spotify, no modelo do Squads do Spotify, as equipes decidem o que que elas vão fazer, certo? Então ninguém chega para a equipe para dizer equipe, ó, a sua missão é fazer uma parte do, tal parte aqui do produto, né, a equipe vai lá, se junta, olha e determina o que que ela vai, vai entregar, né, agora, de novo, isso é uma bala de prata? Também não, certo? Eu acho que tem contextos em que isso se aplica muito bem, certo? Tem outros contextos em que não. Teve um aluno de mestrado meu em 2015, se eu não me engano, 2016, por ali naquela época, que estava justamente com essa pergunta, né, ele vinha de uma empresa, ele era gestor de uma empresa em que vinha discutindo a possibilidade de adotar equipes autogerenciadas. E aí ele me perguntou, né, César, onde é que estão as evidências na literatura de que esse negócio vale a pena? Eu disse, então, não estão, né, a gente não encontra evidências desse tipo, vamos atrás de discutir isso, de entender melhor e tal, e como resultado do trabalho de pesquisa dele, assim, ele foi investigar vários fatores que podem influenciar na decisão da empresa de adotar ou não, né, equipes totalmente autodirigidas ali, ou não, certo? E alguns desses fatores que influenciam nessa decisão passam, por exemplo, para a gente entender o perfil das pessoas da equipe, certo? A senioridade dos integrantes da equipe, as habilidades de gestão, de autogestão dessas pessoas, o grau de, vamos dizer, de administração emocional que essas pessoas têm dentro daquela equipe, então tudo isso fazia parte ali de uma dimensão de entendimento mais individual da equipe, para a gente poder tomar a decisão se vale a pena ou não, né, migrar para um cenário de equipe mais autodirigida. De outro lado, a gente tem fatores mais organizacionais mesmo, né, e mais conectados ao projeto ali, como, por exemplo, o custo apertado do projeto, ou a adoção ou não, a habilidade ou não com uma metodologia ágil, a estrutura, de fato, o layout de escritório, então tudo isso são elementos que poderiam dar nessa decisão de migração, sabe, para equipes autogeridas, né, então no final das contas isso é um processo de amadurecimento que a gente pode querer chegar, certo, ou não, porque de novo, a grande transformação aí é cultural, certo, você vai ter algumas empresas que continuam raciocinando sob a lógica de que os processos precisam ser tão bem definidos de modo que as pessoas sejam substituíveis no processo. Essas empresas, nessas empresas não faz sentido a gente, né, conversar sobre equipes autodirigidas. Você tem outras equipes que tem uma mentalidade mais aderente ao que defende as metodologias ágeis, por exemplo, aí faz mais sentido, certo, muito embora tenha empresa que diz que usa, né, o método ágil ali, mas efetivamente bota um gerente para gerenciar os processos ágeis, entre aspas, que eles dizem que fazem, né. Então, deixa eu perguntar um pouco, assim, sobre a utopia e realidade, assim, porque eu pensando, assim, ah, isso é muito legal, assim, na teoria, né, até se a gente pensar, eu acho que dentro de pesquisa a gente atua dessa forma, né, pensar, a gente não tem ninguém botando pressão para a gente entregar trabalho de pesquisa, a gente vai se autogerenciando e se motivando a fazer, né, e priorizando coisas, só que pensando no mundo corporativo, né, pensando na viabilidade prática disso, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, é a responsabilidade, uma empresa sempre vai querer para dentro de um time que alguém seja responsável por aquilo. Se tu diz, o responsável é o time, se existe um fracasso, tu precisa, daí não vai ter responsável, né, o time não é uma pessoa, então é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, isso não é o eu que estou dizendo, eu ouvi ontem, eu estava falando com um desenvolvedor de software, ele disse o seguinte, que desenvolvedor de software normalmente, na média, não é muito bom de comunicação, né, e fora isso, né, quando a gente pensa em gerentes de software, gerentes de projeto, mais importante que certificações e conhecimento sobre todas as coisas relacionadas com certificação, para mim, é um cara, uma pessoa, né, organizada, né, com senso de responsabilidade, e isso, né, se tu vai ter um chapéu que vai estar rotando, né, num time, nem todo mundo pode ter essas características e ter as características desejáveis para assumir esse tipo de responsabilidade. E terceiro, é um ponto que tu já falou, para mim, é a questão de escalabilidade, porque se a gente pensa em uma startup, né, isso funciona porque é uma empresa pequena, mas no instante que tu escala, tu vai ter problemas, né, é assim, por que que é mais fácil governar um país pequeno do que um país grande, porque um país grande, tu tem a escala e daí tu tem que colocar uma burocracia para conseguir gerenciar isso e daí vem a hierarquia. Então, utopia ou realidade isso aí de times autogerenciáveis? Ingrid, eu acho que tem bastante de realidade, certo? Porque a gente vê alguns exemplos muito concretos desse tipo de negócio acontecendo, né, eu acho que ainda é uma utopia para quem está preso àqueles moldes culturais de sistemas produtivos do século passado, sabe, o sistema industrial do século passado de fato não funciona dentro de um paradigma de equipes distribuídas ou trabalho em rede, sabe, eu acho que tem uma tem uma conversa bem comprida e bem legal que eu faço isso, que eu faço sobre isso com os alunos do curso de gestão de negócios na era digital, né, um curso de extensão executiva da César School, em que eu tenho pessoas de várias áreas, aí o pessoal chega e vem falando, né, poxa, mas eu ouvi falar que esse modelo de squads é massa e não sei o que, eu disse, não, bacana, você acredita que você pode ter uma responsabilidade distribuída para uma equipe? O cara disse, não, tem que ter um gerente, eu disse, então não funciona, certo? Porque o problema não é processo, o problema é cultura, a gente precisa desenvolver essas adaptações culturais e a gente está num momento de transição muito interessante, assim, olhando um pouco para o mundo externo da engenharia de software, a gente está num momento de transição bem interessante em que a própria engenharia de software forneceu exemplos massa para a galera do lado de fora, mas agora a própria engenharia de software vai importar de volta esses exemplos para cá para ver se a gente consegue se transformar culturalmente ou não, certo? Se não, veja, métodos ágeis, é utopia ou é realidade? Sabe? Eu acho que é exatamente a mesma pergunta. E qual a principal dificuldade, César, que você encontra ao conduzir estudos científicos sobre um tema tão abstrato ou que possui tantos fatores de influência como motivação e satisfação? Adolfo, esse lance da abstração é o primeiro desafio, sabe? como é que a gente faz para transformar essas coisas abstratas em coisas mais palpáveis? Associado a esse problema aí, a gente tem um segundo desafio, que é o de fazer as pessoas compreenderem de fato o que são essas coisas abstratas. Isso porque quando a gente está falando do estudo de aspectos comportamentais de maneira mais ampla, a gente tem pouca alternativa de métodos empíricos para usar. se a gente estivesse falando de coisas que são totalmente observáveis, a gente pode conduzir observações, mas elas são mais trabalhosas, têm um custo maior, e nesse tempo de pandemia são quase que inviáveis. Do outro lado, se a gente estiver falando de fenômenos desses comportamentais que são mais abstratos, como a própria motivação e satisfação, a gente depende muito do uso de entrevistas e, consequentemente, da capacidade de auto-percepção e auto-avaliação dos engenheiros entrevistados para alcançar alguma credibilidade nessas pesquisas. E como a Ingrid acabou de falar, cá para nós, os engenheiros de software não estão entre os públicos mais comunicativos ou mais evoluídos em termos do domínio de aspectos socioemocionais desse tipo. Em resumo, o nó é o seguinte, eu posso perguntar para um engenheiro de software o que torna ele motivado, mas se ele não souber o que é motivação, a resposta para essa pergunta é potencialmente inválida. E eu poderia explicar, previamente para ele o que é motivação, mas se eu fizer isso, isso não vai estar influenciando na resposta da pergunta que eu vou fazer logo em seguida, então isso é quase como um problema do ovo ou da galinha. E para deixar o meio campo ainda mais embolado, como eu falei lá no início da entrevista, motivação, satisfação, são palavras fofinhas, são temas que todo mundo parece assumir, que sabem o que significam, e que é feito liderança, a gente está falando aqui de trabalho em equipe, todo mundo acha que deveria ter uma opinião sobre isso e que a sua opinião é sempre e provavelmente melhor do que todas as outras. é um dos meus alunos de mestrado agora, inclusive, está desenvolvendo uma dissertação sobre o que significa saber trabalhar em equipe. Vê o nó, ele pegou um monte de vaga de emprego em que tem lá nas vagas de emprego requisito, precisa saber trabalhar em equipe. Então como é que eu sei se eu sei ou não? Porque se a vaga de emprego me perguntar, precisa saber JavaScript? Eu sei que eu sei JavaScript, seu programa em JavaScript ou se eu tenho um certificado em curso de JavaScript, enfim, mas saber trabalhar em equipe, como é que a gente o que significa isso em primeiro lugar? E aí ele andou conversando com gestores de projetos de software, com equipe técnica, com profissionais de RH, e de maneira não surpreendente, a gente tem visto que as respostas desses três grupos não coincidem em alguns pontos. O gerente diz, ah não, saber trabalhar em equipe precisa de tal característica, e o cara do RH diz, não, eu não acho que precisa disso, precisa daquilo outro, a gente ainda está passando aí, amadurecendo a análise de dados dele, mas logo logo a gente deve ter, deve compartilhar esses resultados aí com a comunidade também, mas vejam que isso é parte do desafio, distinguir até o que é efetivamente a experiência fundamentada das pessoas ali, do que que são opiniões sem fundamentos, é difícil, e nesse tipo de coleta de dados é o que valeu. Por fim, eu acho que nem sempre as pessoas querem falar sobre essas coisas, a gente sempre precisa ter um cuidado muito grande com os conflitos de interesse que aparecem quando a gente entra em empresas para conversar sobre satisfação, sobre a probabilidade da pessoa pular fora do emprego daqui a alguns dias, imagina, então quando a gente coleta esses dados não é incomum os chefes quererem saber o que está acontecendo ali e quererem identificar quem são essas pessoas, enfim, obviamente a gente precisa ter um cuidado ético muito grande com esse tipo de pesquisa aí para poder desenvolver bem essa relação de confiança com os entrevistados, que isso é muito importante e não é fácil de alcançar. Só para citar um exemplo aqui, teve uma outra tese de doutorado de um aluno do Fábio, do Marco e Suassuna, que ele foi a campo, certo? Ele foi ajudar gerentes de projetos de empresas reais a criarem estratégias para desenvolver a motivação dos seus engenheiros. Então os gerentes de projetos passaram por um processo ali de pesquisação, eles foram acompanhados durante um tempo e alguns gerentes de projetos diante de dados que obviamente eles próprios coletaram sobre a motivação do seu pessoal, não hesitaram em tomar decisões do tipo, pô, eu vou demitir essa pessoa, ela está desmotivada, sabe? Então nesse caso obviamente a gente não teve controle nenhum até porque a gente não tinha acesso a esses dados, eram os próprios gerentes que estavam coletando esses dados, mas quando é a gente que coloca a mão na massa ali, a gente precisa ter um cuidado muito grande com esses conflitos de interesse. Então eu acho que encontrar esses métodos de coleta, de análise de dados, que consigam blindar ali esses problemas é um grande desafio, mas fazendo uma retrospectiva do que eu tenho feito e da minha carreira, eu acho que foram esses desafios que me levaram a aprofundar e dominar métodos de coleta e de análise de dados, tanto quantitativo quanto qualitativos que são extremamente sofisticados e que ajudam muito nesse processo. Eu acho que tem um lance também que o pessoal sempre aponta que tem a ver com a quantidade de fatores envolvidos com o processo. Poxa, a gente vê lá nas revisões sistemáticas, você vai ver que tem uma lista de 20, 30 fatores que estão envolvidos no processo, mas quando a gente entende direitinho qual é o papel de cada fator, como eles funcionam de maneira sistêmica, é algo que a gente consegue lidar, a gente consegue sobreviver. E a gente precisa enfrentar, porque o fenômeno é complexo e não dá para a gente fugir muito disso. Mas eu acho que esse trabalho que a gente publicou na Transactions e Soft Engineering, que descreve a teoria de motivação e satisfação dos engenheiros de software, simplifica muito esse universo de fatores que são efetivamente relevantes para a gente continuar investigando e dirigindo o nosso trabalho sobre motivação e satisfação dos engenheiros de software. Imagino que seja um grande desafio se tratando de pessoas como a gente tem um objeto de estudo, daí tu tem provavelmente uma pessoa, tu tem um monte de confounding variables, as variáveis de confusão que vão influenciar. Tu está vendo a motivação da pessoa no trabalho, mas pode ser que a pessoa é um pai, uma mãe que acabou de ter um filho e está sleep deprived, não consegue dormir e isso obviamente afeta a motivação e é um fator externo. imagino que é um grande desafio, mas muito legal tudo que tu compartilhou até aqui, toda a pesquisa que fez, para mim pelo menos é super interessante. Saindo do forno, tu publicou um artigo sobre a obsolência de engenheiros de software. O que é isso exatamente e quais foram as conclusões desse trabalho? Então, obsolescência é uma palavra que não é muito comum ali. Como eu mencionei brevemente, um dos interesses de pesquisa do meu grupo é a gente vem olhando para o fenômeno do skill gap, que é essa dificuldade que as empresas sentem para contratar pessoal qualificado na área de TI. E o legal é que aqui no ambiente do Porto Digital a gente está num lugar riquíssimo em conhecimento, em colaboração entre academia e setor produtivo. Então, é legal que temas dessa natureza são muito bem recebidos pelas empresas do parque tecnológico. A gente faz bastante coisa juntos. Esse trabalho sobre obsolescência é um dos produtos dessa colaboração. Um outro aluno de mestrado, Bruno Rocha, tinha o desafio ali de ajudar um grupo de engenheiros de software a encontrarem a recolocação deles no mercado. E pelo que a gente analisou lá do perfil de conhecimento daqueles engenheiros, eles iam ter dificuldade para encontrar a recolocação. E aí a gente começou a levantar algumas questões do tipo como é que a gente avalia precisamente o fato desses engenheiros estarem ou não obsoletos. E como é que a gente avisa para eles que eles estão obsoletos e que eles precisam se mexer e buscar proativamente conhecimentos que estão valorizados pelo mercado naquele determinado momento. Então a gente desenhou um algoritmo para avaliação de obsolescência. Ou seja, tendo dados de muitas pessoas a gente consegue fazer uma espécie de avaliação comparativa para indicar as pessoas que estão mais atuais e as pessoas que estão mais obsoletas dentro daquele grupo de pessoas. A gente sabe que em termos de prontidão tecnológica esse algoritmo ainda precisa ser um pouco mais evoluído, mas a gente está bastante empolgado com os resultados preliminares que a gente obteve nos testes de campo desse algoritmo. A gente coletou 50 currículos e fez uns testes avaliando a percepção de recrutadores reais dessas empresas do ponto digital com os resultados do algoritmo e deram resultados muito parecidos. Então, isso indica para a gente que a gente está indo no caminho certo. E outro fato interessante, só para vocês terem ideia de como esse tipo de pesquisa pode ter um impacto grande. Em 2019, eu participei de um esforço do núcleo de gestão do Porto Digital que eles chamaram aqui de Empregaço. Eles uniram 10 empresas entre empresas médias e grandes aqui do Parque Tecnológico Juntas, essas empresas tinham mais de 200 vagas de emprego em aberto e eles fizeram uma grande chamada de currículos. Receberam em torno de 7 mil currículos e a gente fez a triagem desses 7 mil currículos e dali tinha uns 3.500 profissionais que eram potencialmente aproveitáveis. E aí, nesse evento, tiveram entrevistas, dinâmicas de grupo, enfim, tiveram processos seletivos em paralelo ali acontecendo e no final das contas, pouco menos de 100 pessoas foram contratadas. Boa parte dessas pessoas porque as empresas consideraram que elas não tinham os requisitos necessários para serem contratadas e outra boa parte porque as empresas consideraram que as pessoas estavam obsoletas. Então, entendem a dimensão do problema, se a gente conseguir avisar para essas 3.500 pessoas que elas não são empregáveis e que tem um determinado conjunto de tecnologias que são demandadas pelas empresas do Parque Tecnológico, que se elas aprendessem, elas poderiam encontrar rapidamente uma colocação, isso já é uma contribuição. Ao mesmo tempo, se a gente consegue dizer para as empresas que a gente tem um capital humano com muito conhecimento em determinado tipo de tecnologia, que a gente não sabe qual é, essas empresas poderiam dirigir as suas estratégias de negócio baseadas nisso. Então, é uma via de mão dupla esse tipo de informação. Ajudar esses engenheiros obsoletos a se reencaixarem na área ajudaria em alguma escala a combater esse problema do skill gap. Em particular, porque encontrar engenheiros maduros com experiência de lidar com clientes e com projetos ali, mesmo que não domine uma determinada tecnologia ali, já é um asset de extremo valor e escasso no mercado. Muito bom, César. Então, a gente está chegando ao final do nosso podcast e a gente vai fazer aquela pergunta. Eu sempre gosto de alertar as pessoas que a gente não quer que você preveja o futuro, somente que eu digo que você diga algo que você espera que aconteça ou que você gostaria que acontecesse. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? É a pergunta filosófica, né? Eu acho que eu enxergo aí que uma grande fronteira que a gente precisa atravessar, sabe? É trazer o treinamento sobre esses aspectos humanos e sociais para dentro do currículo de formação básica dos engenheiros de software, sabe? O desenvolvimento socioemocional não é trabalhado de maneira sistemática nos nossos currículos da ciência e da computação no Brasil, né? E mesmo nos programas que utilizam as metodologias ativas mais avançadas, mais sofisticadas, ainda são raros os casos em que o desenvolvimento socioemocional não é totalmente acidental. Ou seja, o pessoal diz eu vou adotar uma metodologia que vai exigir trabalho em grupo, mas eu não preparo os meus engenheiros para trabalhar em grupo, né? Eu espero que acidentalmente eles aprendam a fazer isso, por tentativa, erro, por esforço, seja lá o que for. Então, eu acredito que a gente consegue fazer isso de maneira mais intencional e de maneira mais sistemática. Parte desse meu esforço de pesquisa das coisas que eu tenho feito por aqui envolve muitas conversas, assim, o tempo todo com profissionais da área de RH, de empresas de TI aqui do Porto Digital, né? E uma das coisas que essas conversas vêm mais me apontando é a demanda gigantesca que essas empresas têm por habilidades sociais básicas, né? Como o Ingrid falou, comunicação é um negócio extremamente importante para a engenharia de software e a gente vê que, né? Pelo menos a galera que a gente está, que as empresas vêm entrevistando e tudo mais, carecem, né? De um pouco mais de desenvolvimento, de treinamento em comunicação, né? Para citar um exemplo, assim, eu vejo que o pessoal demanda muito necessidade de trabalhar em equipe, né? Como eu falei antes, que é um negócio meio confuso, mas demanda também, né? Autoorganização, gestão de prioridades, então, tudo isso são coisas que a gente poderia estar trabalhando num currículo regular mesmo de cursos de TI. Inclusive, no grupo de pesquisa, hoje, a gente conta com a colaboração de pesquisadores estrangeiros aí, que vêm experimentando desenvolver essas coisas ou dentro de empresas, ou dentro de universidades, e vêm obtendo algum sucesso com isso, né? Então, eu acho que isso, isso deveria estar numa pauta aí da galera que anda discutindo currículos de profissionais de TI. E aí, lá dentro, sem dúvida, a gente poderia estar falando de motivação e satisfação de profissionais, para que as pessoas entendam o que é isso, né? E possam entender quando alcançarem na sua carreira ali posições de gestores e de, né, administradores de equipes, eles possam lidar melhor, né, com esse tipo de coisa. Né? Curiosamente, a nossa área não é a única, tá? Mas, curiosamente, a nossa área tem esse fenômeno de que as pessoas se desenvolvem tecnicamente, né, mas encontram um teto de carreira técnica e precisam migrar para a carreira de gestores, de gente, né, para poder continuarem crescendo como profissionais ali, mas a gente não foi preparado para isso, certo? E esse é o ponto que eu acho que a gente devia enfrentar, certo? Que é muito carente na área da gente e a gente devia enfrentar. Muito obrigado, então, Cessa. Eu, em nome de toda a equipe, eu agradeço a você, e eu passo a palavra para você, para você deixar seus comentários finais. Ah, eu que agradeço o convite, assim, eu acho que é uma grande honra, né, ter o trabalho reconhecido, o convite, para vir aqui conversar com vocês e, particularmente, é um grande prazer para mim que sou ouvinte, né, que acompanho o podcast aí dos Fronteiras na Engenharia de Software, né, estar participando aqui da parte de dentro do processo também, muito interessante, muito prazeroso. e, veja, meus contatos, eu peço aí que vocês possam disponibilizar os meus contatos para os ouvintes também, né, e quem tiver mais interesse em conversar sobre esses temas, se conectar com a gente, fazer pesquisa juntos, estou à disposição, certo, é sempre um prazer aí e, enfim, estou à disposição, certo, brigadão e um grande abraço para vocês. Muito obrigada, sim, foi, para mim, foi super bacana ouvir tudo isso, eu sou fascinada por psicologia, então entender um pouco mais sobre motivação e satisfação para mim é muito instigante. Você ouvinte, né, que curtiu também, né, quiser, faz uns tweets lá, marca a gente, o podcast Fronteiras de Engenharia de Software contando se tu está satisfeito ou não com o seu trabalho e nos encontramos no...